Olá, meus caros internautas, bom dia, boa tarde, boa noite. Messi não se apresenta no Barcelona e a batalha jurídica promete esquentar a novela. Entenda por que na merda do Manchester United, já que teria proposta na mesa, craque argentino ainda tenta deixar o Barcelona de forma amigável, mas o clube dificilmente facilitará a vida do jogador. Como se previa, Lionel Messi não se reapresentou ao Barcelona nesta segunda-feira para o primeiro treino do novo técnico Ronald Kuhlmann. Após não comparecer aos testes de coronavírus realizados pelo clube catalão neste domingo, o craque argentino deixa mais do que claro seu desejo em deixar o campeonato. Lionel Messi quer sair de forma amigável, unilateral, sem o pagamento da multa recesória, no valor de 700 milhões de euros, o equivalente a 4,5 bilhões de reais. Conforme explicou num borfax enviado ao Barcelona na última terça-feira, neste documento ele se apega a uma cláusula na qual teria até 10 dias depois do fim da temporada para deixar o time catalão. No caso comum, a temporada acabou somente no dia 23 de agosto, no final da Champions, por causa da pandemia do coronavírus, Messi se vê no direito de deixar o clube. O Barcelona não entende dessa maneira. Alega que esse artigo do contrato já venceu, se baseando no fim da temporada da cláusula oficial 31 de maio. A La Liga, que administra o campeonato espanhol, emitiu um comunicado ratificando esse pensamento do Barcelona, dizendo que Messi só dará o certificado de transferência para o Cracaso paga a multa. Segundo o jornal Esporte, o Barcelona estuda como acionar juridicamente Lionel Messi pelas pautas de domingo e segunda-feira. No entanto, o presidente Josep Maria Bartolomeu deseja ter uma conversa com Jorge Messi, pai e agente do jogador, antes de tomar qualquer atitude. A novela pode parar nos tribunais espanhol. Segundo vários veículos de imprensa, o desejo de Messi é se transferir para Manchester City, o time de Pepe e Guardiola. Inclusive, já teria um contrato pronto na mesa, segundo o jornal O'Leary. A ideia seria pagar ao craque cerca de 100 milhões de euros anuais, 642 milhões por um contrato de 5 anos, dos quais 3 seriam cumpridos na Inglaterra e outros 2 em Nova York, New York City, filial do clube nos Estados Unidos. Mas para essa proposta ocorrer, Messi teria que sair sem crução ao Barcelona. E como dificilmente conseguirá se desvencilhar do Barcelona de forma amigável, o argentino se apoia em alguns pontos para a batalha jurídica que paira no horizonte. Considera que a cláusula de liberação ainda estava em vigor no momento do envio do Borifaco, 25 de agosto. Ele não se considera mais um jogador do Barcelona e nem pensa em jogar e nem pensa em pagar a sua cláusula de compra de 700 milhões de euros. Por isso, aconselhado pelos advogados a não comparecer às reapresentações do clube para a temporada 2020 e 2021. Ele continua pedindo a reunião ao Barça para concordar com a sua saída de forma amigável. Caso não consiga a liberação do Barcelona, o Messi e seus advogados vão pedir a transferência provisória para a FIFA para assinar o outro clube enquanto o caso seja resolvido. Nos tribunais, uma vez que o Barcelona iria para a Justiça do Trabalho, denunciando a violação do contrato exigindo indenização. A data limite para o fim da novela Messi é 5 de outubro, quando se fecha a janela de transferência na Espanha. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Deixa seu like.